No meu primeiro campo, terra feliz, minha igreja querida, meu povo amado, inesquecível povo, e até vocês não conseguem esquecer, porque eu não deixo, falo direto, não é? Então, assim, lá uma vez aconteceu isso, é por isso que eu digo, o obreiro, o pastor, ele tem que ter certeza de que Deus o chamou, senão ele não aguenta, ele não vai suportar. Então, eu estava no meu primeiro campo, estou lá no interior, num lugar chamado Caju, congregação nossa e lamparinas aqui em cima da mesa, só eu, dirigente, um auxiliar e umas quatro ou cinco irmãs ali, e era minha primeira visita, segunda ou terceira visita, bem recente eu estava no campo. E quando eu estava lá, naquele lugar, sete e meia da noite, sete e quarenta e cinco, o culto ali se desenvolvendo, as irmãs cantando 243, o hino 243, nós abrimos este culto e tal, quando me bateu uma tristeza, horrivelmente, entendeu? Eu fui atacado pelo inimigo ali, entendeu? Então, eu me senti, assim, muito vexado, eu tremi e comecei a pensar, o que estou fazendo aqui? Entendeu? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que louco, assim, na minha mente, naquela hora, que loucura é essa? Eu não posso estar aqui. E aí, toda aquela angústia e a vontade era de sair correndo. Quando a mesma voz que falou comigo, falou lá e disse, eu te escolhi. Glória a Deus. Irmãos, quando o Senhor disse ali, quando o Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, disse para mim, eu te escolhi, pronto, aquilo caiu, assim, aquela coisa se desfez completamente e o meu coração se alegrou e eu já estava naquela, vamos, vamos, termina, termina que eu quero pregar. E naquela noite, eu só fiz ler o texto bíblico, pedi o irmão Ribamar, que era o dirigente, para orar, ele orou e depois dali não teve mais hino nenhum. Então, eu abri o texto bíblico e fui pregar e eu digo que aquela mensagem tinha que ser gravada, porque eu penso que foi uma das maiores mensagens que eu já preguei, com mais graça, entendeu? E eu preguei, assim, como se eu estivesse pregando para o mundo inteiro, o mundo inteiro está me ouvindo aqui. E preguei, e no dia seguinte as pessoas diziam, menina, aquele pastor novo que chegou aí, olha, eu não vou perder mais culto. Quer dizer, porque eu estava pregando para o mundo inteiro ouvir, louvado seja o Senhor. Então, essa chamada é necessária e essa confirmação de Deus, não pode ser só um desejo do meu coração, não pode ser só uma aspiração do meu coração, precisa ter uma chamada do Senhor. É o que faz a gente suportar as agruras do ministério, porque tem agrura. É o que faz a gente suportar as agruras do meu coração, não pode ser só um desejo do meu coração.